As meninas dos meus olhos Não para os teus olhos, por favor, deixa-me vê-las As meninas dos meus olhos, nunca mais tive mão nelas As meninas dos meus olhos, se vão perder se não sei As meninas dos meus olhos, se vão perder se não sei Deixa-me ver se os teus olhos as tratam e guardam bem Deixa-me ver se os teus olhos as tratam e guardam bem As meninas dos meus olhos, para poder encontrá-las As meninas dos meus olhos, para poder encontrá-las Foram pedir aos teus olhos que falem quando te calas Foram pedir aos teus olhos que falem quando te calas As meninas dos meus olhos, já não sei onde estão As meninas dos meus olhos, já não sei onde estão Deixa-me ver se os teus olhos as tratam e guardam bem Deixa-me ver se os teus olhos, se as guardas no coração As meninas dos meus olhos, já não sei onde estão Mas não sei onde estão Deixa-me ver se os teus olhos as tratam e guardam bem As meninas dos meus olhos, já não sei onde estão Sentia-me ver se os teus olhos as tratam penetrate